Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ele Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sofrendo também é meu A vida é minha mamãe, o corpo é meu O coração que está sofrendo também é meu Todo mundo me dizia que ela não merecia Mas ninguém via que aos poucos eu morria Eu até bem que podia ficar sem ela um ou dois dias Mas como fazer, como enganar meu coração Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Eu sei o que ela fez, não tem perdão Ela amarrou forte o meu coração Eu sei que foram vocês que me ajudaram nos momentos difíceis Vocês me salvaram da angústia Eu sei que foram vocês que me ajudaram nos momentos difíceis Eu sei, eu prometi nunca mais voltar pra ela Mas eu não posso mentir mais, família E ela é a mulher E ela é a mulher da minha vida E ela é a mulher da minha vida Eu amo, eu amo, eu amo essa mulher Eu amo, eu amo essa mulher Vou fazer como, vou fazer como, vou fazer como Vou fazer como, se eu amo essa mulher Eu amo, eu amo essa mulher Apesar de tudo eu amo Eu amo, eu amo essa mulher Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Eu amo, eu amo essa mulher Eu amo, eu amo essa mulher Eu amo, eu amo essa mulher